O Michel Temer, seu cara seca, você lembra de mim? Ó, Odilon Fonseca. Você lembra que eu te falei, Michel Temer, que esses caminhoneiros que você colocou de joelho, o país que você, junto com sua quadrilha e o crime organizado de Lula e Dilma, e esses outros bandidos aí colocou o país de joelho, a população de joelho, você lembra? Você lembra que eu falei pra você, cara seca? Que esses caminhoneiros moram e iam acordar, cara seca? Ia sobrar pra você. Você toma cuidado que você tá por um fio pra te pegar o centro de correio de alternador do 1113, mas vai dar um coro que você nem imagina, Michel Temer, ser o cara seca, ser o organizador de quadrilha, ser o crime organizado, Michel Temer. Então os caminhoneiros não suportam mais não, viu? Não aguentam mais não. Eu quero ver tua cara agora, Michel Temer. Eu quero ver, Michel Temer, que eu tô feliz demais em ver esse país todinho parado, e em ver o povo se despertar e saber que o povo não é palhaço mais. Viu, Michel Temer? Toma cuidado, o povo vai te pegar, os caminhoneiros vão te pegar. E olha lá, se nós não invadir esse congresso aí, viu? Com 5 a 10 mil caminhão aí, invadir esse congresso aí e jogar seus trapinhos de bunda em cima e levar pro lixão. É, nós pega seus trapinhos de bunda, Michel Temer, e joga no lixão, viu? Toma cuidado. Os caminhoneiros mostram a força deles. Isso é uma honra, é uma felicidade. Eu fico muito feliz de fazer parte desses caminhoneiros, de ser caminhoneiro, Michel Temer. Eu tenho orgulho, ó. Odilon Fonseca. Lembra de mim, Michel Temer, cara seca. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho